E aí gente, eu estou aqui em frente ao Aldebaranville para poder fazer o percurso até chegar no Reserva dos Babassus. Gente, é o grande lançamento do momento, está tendo uma procura enorme por vários investidores, por conta da localização, investimento que vai trazer uma rentabilidade econômica para quem estiver comprando nesse momento, que é o momento do lançamento, que a gente consegue encaixar preços excelentes, bem competitivos. E eu vim aqui em frente ao Aldebaranville para fazer o percurso até chegar lá para você entender o quanto ele é perto e próximo de tudo. E obviamente pegando como referência o Aldebaranville, que é hoje uma das referências de condomínio aqui nesta região, aqui da Avenida Presidente Kennedy, e vamos lá até a área que está sendo construída o Reserva dos Babassus. E aí Se quiser continuar eu vou cortar, viu? Quero explorar você, cara. Você vai ser o reitoral mais top de interesse. Já é, né? 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 Agora, tem um porém, eu acho que depois desse balanço não é Presidente Kennedy. É, não. É a estrada moral, não. Mas é, mas é, mas é... Referência, referência. Referência, referência. Referência. E papai, é? Vai é! Olha! Olha! Meu pai! Uma pessoa falou isso, tá vendo? Não, acho que foi depois. O que eu, porque ele chegou aqui, do outro lado. Aí é uma reserva. Não tem nada. Não tem nada, mas não tem nada, mas não tem nada. Aí quando eu paro, ela precisa que eu cheguei. Então gente, chegando aqui na área de onde está sendo construído o reserva dos babassus, dá uma olhada nas obras, o quanto está bem avançado, o quanto está bem evoluído, está aqui, e aqui, localização perfeita, não tem o que você questionar da localização, então está aí, nova harmonia com mais um empreendimento aqui na cidade Terezina, em lançamento, está aí, são lotes em uma área toda planejada, vai ter área de lazer completa, talvez uma das mais completas aqui da nossa região, e acesso fácil, abrangente aí a toda a região da cidade Terezina, dá uma olhada, e aqui é o melhor movimento para você investir agora, porque vai pegar preço, preço de investidor, gente, é talvez uma das melhores opções hoje no mercado imobiliário na cidade Terezina, então gente, não perde tempo, está querendo fazer um investimento, está aqui uma opção, Nova Harmonia trazendo mais um bairro planejado para a cidade Terezina, reserva dos babassus, está aqui, obra bem avançado, o lançamento já é agora, já é agora, então gente, não perde tempo, quer saber mais informações, eu mando para você a tabela com preço, eu mando a localização caso você não tenha ainda identificado, faço a apresentação das vantagens, uma análise mercadológica, a vantagem de estar investindo, gente, quem compra terra, nunca erra, nunca esqueça disso, então, o melhor investimento é nessa modalidade e principalmente neste momento que está em lançamento, então gente, reserva dos babassus, quer saber mais informações dentro de contato, eu estou de plantão, faço a apresentação deste empreendimento para você, então, o que vai ficar faltando agora, vai ficar faltando agora somente uma coisa, eu vou ficar de plantão, aguardando por você.